Jogando em casa, o belo até que criou oportunidades no primeiro tempo, mas o goleiro Conrado não queria acordo e salvava o Potiguar. Mas logo no início do segundo tempo, dois minutinhos, Jean Silva deixou o defensor do time de Mossoró na saudade e cruzou na área. Dudu meteu na trave e na volta, lendo o lateral direito, que virou o centroavante para fazer 1x0 para o alvinegro da Estrela Vermelha. E não é que com 3 minutos depois do gol do belo, o Potiguar resolveu aprontar? Thalisson testou como se fosse um chute e deixou tudo igual no Almeidão. Deixar tudo igual para o alvinegro para o Mossoróense. Na última bola do jogo, o Dudu quase marca de falta, mas Conrado queria emoção nos penais. O Wendel foi o primeiro e cobrou com segurança no meio do gol. Sampaio empatou a série. O coração do torcedor do belo saiu pela boca na cobrança de Gabriel Rosseto, mas deu certo. Ainda mais quando o Anderson carimbou o travessão, mas Furlan logo em seguida mandou por cima do gol. E pense no travessão abençoado, o atacante Pecel parou nele também. E aí Souza Tibiri e Paulo Ricardo converteram e ficou nos pés de um jogador nascido em João Pessoa, Kiko. A menção de colocar o Botafogo na fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. Final belo 4x2 e vaga carimbada com a voz de Leandro Mamute. Pela vigésima vez para a fase de grupos do maior regional do nosso país, da maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro.